Boa noite, investidores! Estamos começando o nosso programa Gráficos no Radar. Nos Estados Unidos, as bolsas deram continuidade à alta. O Ibovespa tentou acompanhar este movimento, mas apresentou bastante volatilidade. No finzinho do pregão, ainda deixou um candle de dúvida no seu gráfico diário. Começando as análises de hoje com o Nasdaq. Ele segue avançando em direção aos 13 mil pontos, onde ele cumpriria o objetivo da sua bandeira de alta traçada no gráfico em escala semanal. Aqui, um nível que pode motivar a realização de lucros. O suporte ficou agora na linha dos 12,200. Por outro lado, quando analisamos o gráfico do S&P 500 em escala diária, este não conseguiu vencer a resistência dos 4.192 pontos. Mesmo hoje com uma alta de 1,27%, ele vai fechando ainda próximo a esse patamar. Caso na semana que vem o S&P 500 volte a recuar na perda dos 4.058 pontos, a confirmação seria de topo e ele passaria a mirar uns 3.840 pontos. Agora a análise do Ibovespa. Ele foi tentar mais uma vez a região dos 111 mil pontos, na máxima do dia tocou nos 111,700, mas perdeu força. Neste momento, ele vai trabalhando aos 110.700 pontos, deixando um pavio na região, reforçando sinalização de topo por aqui. A perda dos 108,200 confirmaria esta figura. Neste caso, o Ibovespa passaria a mirar nos 103,900 inicialmente. E atualizando o saldo do investidor estrangeiro na nossa bolsa, a B3 reportou que na sessão de quarta-feira, dia 24, houve saque de R$ 700 milhões. No mês de maio, o estrangeiro está negativo na nossa bolsa em R$ 2,220 milhões. E no ano, ainda positivo em R$ 8,936 milhões. Já o dólar devolveu parte dos ganhos de ontem. Neste momento, queda de 0,93%, ele vai fechando o dia a R$ 4,98. Ainda assim, a estrutura nos parece de formação de fundo para o curto prazo, e na quebra do R$ 5,09, se isso ocorrer na semana que vem, ele ganharia força na compra e passaria a mirar no fechamento do gap, deixado aos R$ 5,20. Passamos para as ações, começando com a Petrobras. Ela vai fechando o pregão com alta de 1,17%, mas sem romper de forma definitiva a resistência próxima aos R$ 27, o ativo parece já ter cumprido o objetivo da sua bandeira de alta que apontava para essa região. E em caso de queda, ela encontrará primeiro suporte nos R$ 24,69 e seria a perda deste nível que a belice passa por uma venda mais forte. Itaú apresentou bastante volatilidade durante o dia, chegou a trabalhar com forte alta quando tocou nos R$ 27,76, virou para o campo negativo e vai fechando aos R$ 27,03. Deixou novo candle de dúvida na região de resistência, marcada nos R$ 27,52. Aqui esperamos queda para a semana que vem, inicialmente até os R$ 26,29. A perda deste ponto liberaria o banco para uma queda mais forte, inicialmente até os R$ 25,29. Banco Inter, aqui o gráfico numa escala semanal, mostra que ele deixou nesta semana outro doji ao lado do doji da semana passada, numa região de forte resistência, os R$ 12,22. O banco fecha com queda de 1,22% aos R$ 12,10. Esperamos queda ao longo das próximas semanas, em direção aos R$ 9,61. Banco Pan também promoveu a sua quinta semana consecutiva de alta, e trabalha numa região de resistência, os R$ 6,38. Ele vai encerrando esta semana acima deste patamar, aos R$ 6,62. Mas caso na semana que vem ele retornar abaixo deste número, a confirmação seria de topo para o curto prazo e o objetivo provável nos R$ 5,30. Do lado superior, apenas a quebra convincente deste patamar abriria espaço para uma alta até os R$ 9,15. Este é o gráfico da Klabin, análise numa escala semanal. Ela atingiu o objetivo no teto do seu canal de baixa na região dos R$ 21,42 e vai deixando no final da semana um candle de possível reversão. Na queda, o ativo encontrará primeiro suporte nos R$ 19,88. A PetroRio, a gente fala em formação de topo que ocorreu dentro do grande canal de alta na região dos R$ 36,93. De fato, hoje, o papel operou na contramão da bolsa, queda de 0,95%, vai fechando aos R$ 35,29. Acreditamos ainda numa busca até a base do canal que projeta lá nos R$ 27,50. Na ponta positiva, a Randon vai rompendo a resistência do seu canal de baixa que passava nos R$ 9,47. E esse ponto passa a atuar agora como suporte no caso de um pullback. E a próxima projeção de objetivo seria, inicialmente, buscando o topo de agosto na região dos R$ 11,15. Mais pra frente, o papel pode mirar nos R$ 13,15. Outro ativo que foi destaque positivo, a Schultz, fecha com alta de 3% ao R$ 6,04. Vai tentando a resistência dos R$ 5,90, que corresponde ao primeiro objetivo projetado a partir da quebra do grande triângulo simétrico. Mais adiante, se ela conseguir vencer este patamar, a próxima projeção a levaria até os R$ 6,66. A Trisul também escapou de um canal de baixa ao romper a resistência nos R$ 3,25 e tem primeira projeção de objetivo nos R$ 5,54. Mais adiante, o ativo passaria a mirar nos R$ 6,97. Do lado de realização de lucros, o suporte ficou na linha dos R$ 3,76. Vamos ficar de olho no gráfico da Elbor. Por aqui, a bandeira de alta aponta para a região dos R$ 3,00. E a quebra do grande triângulo simétrico ocorrida no início do mês tem projeção de objetivo mais acima nos R$ 3,16. Do lado inferior, em caso de realização de lucros, o suporte campar à estrutura ficou aos R$ 2,59. Bem, pessoal, essas foram as análises que eu separei para hoje. Deixe seu comentário dos ativos que você gostaria que a gente analisasse por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda! Desejo a todos um ótimo final.